Agora um caso cercado de mistério, olha só, um corpo foi encontrado há pouco em Governador Baladares. Ivan Duarte traz os detalhes. Pois é, Saulo, a gente fala aqui da rua João Pereira Neves, bem em frente ao número 580 e ainda não se sabe muito sobre o que aconteceu. Nós conversamos aqui com os policiais militares, o que a gente tem de concreto até agora é que uma senhora de 52 anos de idade morreu. Ela tem um corte no supercílio, mas que pode não significar nada. A perícia da Polícia Civil foi acionada pelos policiais militares e está a caminho do local para periciar e aí sim ajudar a gente a compreender o que aconteceu aqui, porque pode se tratar também de uma morte natural. Os policiais não mexem no corpo da vítima, esse é o trabalho da perícia, então o corte que é possível ser visto está no supercílio. É a única coisa que nós temos de informação até este momento, que a mulher morreu e ela tem um corte no supercílio. A gente conversou aqui com algumas pessoas e conseguiu descobrir também que na última quarta-feira ela teve uma queda, aí a gente não sabe se essa morte hoje pode ser reflexo deste sombo, deste tombo que ela tomou. Eu estou no local, vou apurar todas as informações, a gente vai tentar trazer o máximo de detalhes aqui em uma reportagem que eu vou preparar para o MG Record, tá certo, Saulo? Aqui do bairro São Cristóvão, Ivan Duarte para o Balanço Geral. Obrigado Ivan Duarte, obrigado logo mais do MG Record então. Se concretizar, se concretizar, porque a morte dessa mulher pode ter caído, pode ter levado um tombo, infelizmente acidente doméstico, como também pode ser outra coisa. Por isso, a polícia está no local para investigar. . . .